Olá, internauta, boa noite. Daqui a pouco no Jornal do Estado, em destaque, OAB denuncia abuso de autoridade em abordagens policiais. Ministério Público vai investigar os casos. Vamos falar da chuva em Sergipe. Defesa Civil avalia os transtornos causados no interior. E com a proximidade do verão, meteorologia prevê maior frequência de trovoadas e raios. Também, eleições 2020, prazo para a eleitora solicitar a segunda via do título, está na reta final. Essas e outras notícias daqui a pouco, 5 para 7, no Jornal do Estado, na sua TV Atalaia. Eu espero você. Até já.